A reforma da Previdência proposta pelo governo quer que você trabalhe e morra sem se aposentar. Na proposta original, para ter aposentadoria completa, você precisaria ter 65 anos de idade e contribuir durante 49 anos. A sociedade pressionou e o governo cedeu. Agora são necessários 40 anos de contribuição. Isso é mais do que o praticado em muitos países desenvolvidos, onde, em média, se contribui 35 anos. Para ter direito à aposentadoria parcial, você vai precisar ter 65 anos e contribuir durante 25 anos. Mas as condições do mercado de trabalho no Brasil não permitem que o trabalhador contribua durante 40 anos. E mais grave ainda, o trabalhador brasileiro não consegue acumular sequer 25 anos de contribuição. Os números provam que 79% dos trabalhadores aposentados por idade contribuíram menos do que 24 anos. Ou seja, apenas 20% dos trabalhadores teriam como contribuir durante 25 anos. E 80% dos brasileiros não têm condições. Sabe por quê? Porque 50% dos trabalhadores têm empregos precários, sem carteira de trabalho assinada. Eles não contribuem para a Previdência. E, claro, não terão proteção na delícia. Nas regiões mais pobres do país, mais de 60% dos empregos são precários. No Maranhão, 75% dos empregos são precários. Além do trabalho sem carteira assinada, de tempos em tempos, os trabalhadores são demitidos e outros são recontratados com salários mais baixos. Pronto! Isso interrompe a contribuição para a Previdência. Em média, durante 12 meses, o trabalhador contribui apenas 9. Nesse ritmo, para acumular 25 anos de contribuição para a Previdência, são necessários 33 anos. Isso é mais difícil de ser cumprido pelas mulheres, que têm dupla e tripla jornada. Além disso, a reforma é ainda mais dura com o trabalhador rural. O relator da proposta também penaliza os trabalhadores do serviço público das três esferas de governo. E retrocede conquistas dos servidores construídas há mais de 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém privilégios nas aposentadorias dos deputados, senadores e vereadores. Essa proposta da Previdência propõe que você trabalhe, contribua e morra sem se aposentar. Você acha justo? Vamos, vamos, vamos. Legenda Adriana Zanotto